A Lenda da Iara A Iara é uma sedutora criatura do folclore brasileiro. Ela é uma espécie de sereia, como vocês já sabem. Inicialmente, era do sexo masculino e era chamado de hipopiara, um homem-peixe que devorava pescadores e os levava para o fundo do rio. É descrita como uma bela jovem de cabelos verdes ou negros, olhos castanhos e a pele parda. A partir de baixo do seu corpo termina uma cauda de peixe. A Iara costuma ficar sentada em uma pedra à beira do rio, pintando seus cabelos ou cochelando sobre o sol. Quando ela sente que um homem está por perto, esta começa a cantar suavemente para atraí-lo. Uma vez sobre o feitiço da Iara, o homem deixa tudo para viver com ela embaixo d'água e acaba se afogando e sendo arrastada para o fundo do rio. Lenda adaptada pelo canal Top Vídeos, baseando-se na lenda tradicional da Iara e nos deuses da cultura indígena brasileira. Havia uma aldeia na floresta amazônica e nela vivia a jovem índia chamada Iara, a mais bela da tribo e ela era filha de um pajé. Ela não era filha única, Iara tinha outros irmãos. Não se sabe ao certo quanto os eram, mas uma coisa era certa, Iara era considerada a melhor guerreira da tribo. Quando Iara chegou na idade de se casar, todos os belos rapazes da tribo dela vieram pedir sua mão e a todos ela rejeitou. Ela não queria se casar, estava ciente que se casando seu futuro marido não deixaria que ela continuasse sendo uma guerreira, pois essa seria a função do seu marido e não a sua. Ela era considerada uma ótima guerreira, era corajosa e habilidosa, por isso sempre recebeu elogios do seu pai e dos demais índios, sempre se alegravando às suas conquistas. Esses elogios, por sua vez, fez despertar uma inveja de alguns membros de sua tribo, entre eles seus próprios irmãos. O tempo passou e mais candidatos apareceram e a todos Iara recusou e com o tempo passando, Iara estava se tornando uma ótima guerreira, sempre aparecia com alguma caça para sua família. Enquanto seus irmãos não conseguiam pegar um peixe para sua família, o ódio dos seus irmãos contra Iara foi crescendo. Não suportava sua irmã mais nova e sendo uma mulher, realizando as funções que eram obrigações dos homens. Uma noite, depois de uma longa caçada, Iara apareceu com uma onça, tomados pelo rancor e pela inveja. Seus irmãos decidiram por um fim com a sensação de inferioridade em relação a sua irmã mais nova. Planejaram assassiná-la enquanto dormia e, para isso, foram até sua cabana. Mas Iara, habilidosa e uma guerreira como era, percebeu que alguém estava se aproximando e conseguiu se defender. Matou os índios que tentaram assassiná-la enquanto dormia aquela noite. Porém, quando foi reconhecer quem eram seus supostos assassinos, ela percebeu que acabou por matar seus próprios irmãos. Com medo da ira do seu pai e da tribo, ela fugiu para o meio da mata, pois ninguém acreditaria nela. Iara sabia que o assassinato era considerado um crime e a punição era a morte. Entretanto, quando seu pai soube naquela mesma noite da morte dos seus filhos, ele conduziu uma implacável busca pelo assassino. Quando seu pai foi à cabana que estavam seus filhos sem vida, um deles ainda suspirava e seu pai implorou para saber quem era o culpado e a única palavra que saiu da sua boca antes de falecer foi Iara. Seu pai não poderia acreditar que o assassino dos seus filhos era sua própria filha, que tanto se orgulhava. Ele mandou que buscasse Iara, mas ela não se encontrava em lugar nenhum. Seu pai selecionou os melhores homens da tribo e fora atrás de Iara. Em cada passo que dava, se arrependia de ter dado tanta liberdade a Iara. Já estava bem escuro quando os índios e o pai da Iara entraram na mata à sua procura. Mas como Iara sempre caçava por ali, ela conhecia o ambiente e sabia como andar sem nenhuma dificuldade. Iara chegou nas margens do rio e não tinha como atravessar nadando, pois era perigoso e ela não sabia o que esperava nas águas escuras aquela noite. Então, seu pai ordenou que a segurasse e Iara resistiu até onde podia. O cansaço da luta com seus irmãos, a fuga e a angústia que a consumia em saber que seus irmãos queriam matá-la, eram seus maiores inimigos aquela noite. Quando foi finalmente capturada, eles amarraram suas pernas para que não conseguissem nadar. Arremessaram Iara ao encontro das águas dos rios negros e solimões. Iara não sabia o que fazer, não conseguia se soltar, então aceitou seu trágico destino. A última coisa que viu foi a luz da lua bem distante. Sentiu os peixes próximos dela e a água passando sobre seu corpo. Se sentiu acolhida, fechou os olhos e acabou se afogando. Compadecidos com a situação trágica da Índia, os peixes trouxeram seu corpo de volta à superfície, onde ele foi banhado pela luz da lua. A deusa Jacique sempre escolheu uma mulher para lhe fazer companhia no céu, assistindo tudo de longe, ficou com pena da jovem índia. Então, resolveu transformá-la em algo incomum. Ela já tinha feito isso com Naya, transformando-a em uma vitória régea. O destino de Iara não estava no céu, mas nas águas que refletiu o clarão do luar. As cordas que antes amarravam suas pernas, agora desapareciam. Suas pernas agora não estavam mais separadas, mas sim juntas, formando uma cauda que brilhava com o reflexo do luar. Desde então, ela vem seduzindo suas vítimas para o mergulho sem volta.